Consagração à Nossa Senhora Ó Senhora minha, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós E, em prova da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia e para sempre Os meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração e, inteiramente, todo o meu ser E por assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade vossa Lembrai-vos que vos pertenço, Terna Mãe, Senhora nossa Guardai-me e defendei-me como coisa própria vossa Amém Amém Amém.